Bom dia a todos, hoje eu vou responder a pergunta do William, que fez um comentário sobre novas notificações do Waze. Ele perguntou pra mim, galera, que foi o seguinte, as configurações de exibição no mapa, por exemplo, meu Waze aqui tá de dia, ele tá clarinho assim, todo bonitinho, só que pra mim, visualmente, isso fica ruim. Eu gosto dele nesse padrão aqui, ele vai vir aqui, configurações de exibição. Aqui o William, que você vai mostrar lá no mapa, todos os Wazers, acidente, engarrafamento, perigo, bônus, radares, camadas de trânsito. E aqui a minha opção eu botei pra noite, você vê como é que a configuração fica, fica bem melhor, entendeu? Ele mostra lá, tudo bonitinho, não é que fique escuro, no meu caso, pra mim, fica muito melhor do que a opção alto. Porque alto, como é que ele vai funcionar aqui? Ele vai ficar, no caso, a gente tá de dia, e à noite ele vai mudar pra aquela cor lá, entendeu? E aqui a cor do mapa, por padrão ele vem essa cor, mas você pode colocar essa outra cor aqui. Ele não tem tantas opções aqui. Aqui tem um alertas e rotas, ó, que você também pode habilitar e desabilitar. Por exemplo, polícia, né, acidente, perigos na via, perigos de acostamento, isso aí tudo você pode fazer com que ele mostre ou não mostre no mapa. Entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona, tá? Eu vou te dar uma dica, não use essa opção aqui, ó, fixar ao norte. Por quê? Se você usa o celular deitado, né, ele vai ficar com uma fixação direto só pra cima. Não use essa opção, tá? E essa opção, sempre mostrar controles no mapa, deixa eu ver aqui, ó. Ele mostra os controles aqui. Tá, deixa eu te mostrar uma outra coisa. Você me perguntou também sobre o velocímetro. A opção do velocímetro é essa aqui, Willian. Mostrar o velocímetro. Olha lá, ele sai do mapa. Nesse caso aqui, tá esse ponto aqui, ó, meu. Porque ele dá o zoom do local justamente que eu estou agora. Entendeu? Espero ter te ajudado. Que tenha... Se gostar desse vídeo, se inscreva aí no canal. E eu vou postando sempre mais vídeos. Um grande abraço a todos e um bom dia.